é pessoal vai se ligando no canal eu sou o diododó esse é o canal mais variado do youtube ia fazer detectorismo hoje tava difícil não achei é nada maior voltando a falar mas passei pela cerca eu ia fazer detectorismo hoje não achamos nada aqui no passo não apitou nada estamos aqui na região de boituva já que não achamos nada vamos dar uma volta do lugar aqui para vocês conhecerem a região como é que é chiquem mandando aquele salve para HME detectorismo e mandando um salve para Grêmio Recreativo Piratininga melhor Grêmio da CPFL aqui com Sérgio Conte vai dando aquele like ajudando a fortalecer o canal é nóis vai vendo região de boituva lotes à venda Aramar lá na frente lá Morro de Ipanema lá na frente Aramar o seguinte aquele é o ponto mais alto do Morro de Ipanema quando você tiver lá em cima tem uma cruz que é a cruz de ferro uma das três cruzes de ferro e de lá você consegue ver cinco municípios e vamos descer essa porteira essa cerca não vai dar para a gente passar porque mano tem choque tem uma rapaz isso aqui é para não passar mesmo isso aqui nem tatu passa pessoal tem vídeo novo chegando no canal hein vai ajudando a gente a fortalecer sempre olha lá como eu falei vídeo mais o canal mais variado do YouTube vai mostrar tudo até o detectorismo não deu certo vai mostrar também porque as coisas é assim mesmo não é toda hora que que dá certas coisas não é toda hora que a gente acha as coisas mas já que a gente não acha as coisas vamos mostrando tudo Parabéns do nosso isso aí mesmo olha a plantação de cana o verdinho lá na frente lá pessoal o nosso sítio é lá embaixo lá onde é que está a estradinha lá lá que é o aqui é também né só que aqui é a parte mais top então mas lá embaixo lá é o nosso sítio mesmo onde tem os bichos onde tem a lagoa que eu fiz o último detectorismo aí que vocês viram e aí tava fazendo hoje eu certo só que não apitou nada negócio não deu certo na verdade com a história o seguinte que tinha uma casa de senzala lá né e a do meu cunhado Eduardo só que a gente não achou a olha certo da casa mas a gente vai pesquisar lá ainda aqui Dudu vamos a gente vai achar alguma coisa aí né certeza que nós vamos achar alguma coisa lá olha que lugar e nós vai atrás essa senzala aqui nós vai achar cara como eu falei não é todo detector isso que tá certo mas nós vai achar nós vai atrás desse detector isso enquanto isso a gente vai mostrar para vocês o lugar aqui ó que realmente é bonito deve ter coisa para caramba aqui ó deve ter coisa a rodo aqui ó o detector de metal ficou lá em cima lá ó o sítio fazenda ficou lá em cima entendeu fazer ó tem umas criação lá no fundo e vamos mostrando que a gente tem por aqui valeu ó pessoal estamos encerrando aí pessoal nós estamos aqui na região de Boituva olha lá tá vendo aquele fundão lá aquele ali é aquele morro de Ipanema lá a fazenda Ipanema fica por ali ó nós estamos aqui na região de Sorocaba Peró Boituva tudo perto aqui ó aqui ó vou deixando vocês porque ali tem um lago ó ó ó eu já pesquei muito ali ó na realidade quando eu era criança eu já pesquei muito ali porque o pessoal falou que tem peixe até umas horas hein olha lá tio tem uns negócios lá ainda tem uns negócios em madeira ali ó tem uma construçãozinha em madeira lá no lá também aqui ó pessoal ó é a vista ó ó a vista a lagoa que eu fiz aquele uso de detectorismo é lá no fundo lá e é isso aí ajudando você vai fortalecer o canal é nóis vai dando aquele like ajudando a fortalecer detectorismo não deu certo hoje eu vou voltar nesse lugar eu vou fazer de novo e quem quem sabe a gente vai vai achar alguma coisa não é não valeu HME detectorismo Sérgio conta aqui comigo valeu rapaziada olha olha que término legal morro de Ipanema um abraço rapaziada falou apareceu é nóis valeu pessoal ó vídeos novos em toda semana no canal a cada dois a cada uma semana dois ou três vídeos diferente hein valeu vai deixando aquele like para fortalecer sempre é nóis valeu é nóis e aí e aí e aí e aí e aí e aí